Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é refrescante, bem rapidinha e perfeita como acompanhamento. É o vinagrete de banana. Vamos para a receita? Tenho aqui uma cebola roxa que vou cortar ao meio no sentido do comprimento, cortar a pontinha e descascar. Com a mão em garra e uma faca afiada, cortamos fatias de cima para baixo, sem chegar até o final, nessa pontinha aqui para não soltar. Depois cortamos de fora para dentro o máximo que você conseguir e por último cortamos as fatias que vão sair os cubinhos. Quanto mais fino você conseguir, menor vão ser os cubinhos. Por isso é importante a mão desse jeito para dar o limite do corte e a faca bem afiada. Vamos fazer a mesma coisa com a banana. É bom escolher uma banana que esteja mais firme para ficar melhor de cortar e não muito doce ainda. E é só cortar os cubinhos e colocar junto com a cebola picadinha. Pode misturar um pouco e aproveitar para soltar a banana. E na sequência, adiciona o suco do limão, o azeite e o mel. Coloque nessa sequência, pois assim o mel escorre todinho da colher por causa do azeite e não desperdiçamos nada. Pode colocar o sal e a pimenta a gosto e misturar tudo com delicadeza para não amassar a banana. Por último, acrescente a salsinha bem picadinha. E se preferir, pode usar coentro também no lugar da salsinha. E tá prontinho! Só tampar e deixar na geladeira por um tempinho para a banana absorver melhor os sabores. Olha essas cores e essa suculência! É muito delícia! E vai perfeito com um belo peixe! Que tal experimentar? Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários o que você comeria com esse vinagrete de banana. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que adora banana de todos os jeitos. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receita deliciosa como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau tchau!